Salve, salve família! Todos bem? Tranquilos? Sossegados? Alegres? Espero que sim. Vamos falar um pouco então, um pouco mais sobre a CNV. A gente tá no décimo vídeo da série de valores do CMEAR. E a gente tá aqui falando de CNV. Nós tivemos o vídeo introdutório, o vídeo passado, quem não viu assista. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho mais sobre as bases da CNV. Quais são os valores, os princípios, as premissas, os passos, tudo aquilo que é necessário a gente ter previamente pra ter em mente, pelo menos, né, pra que a gente consiga aplicar a CNV devidamente. Porque a CNV, eu falo disso no último episódio, né, eu falei sobre isso. de que a CNV é uma proposta de linguagem, mas pra que a gente consiga aplicar essa proposta de linguagem, a gente precisa primeiro mudar pensamentos, né. Pra que a partir desses novos pensamentos, dessas novas ideias que a gente tem, a gente consiga aplicar devidamente essa proposta de linguagem que a CNV nos apresenta. Então, vamos lá. Isso vai ficar, talvez fique mais claro essa questão que eu tô trazendo no final do vídeo. Mas, confiem que no final da série as coisas vão se encaixar. Eu vou mandando assim meio picadinho, mas no final da série as coisas vão se encaixar. Bom, premissas da CNV. Eu trouxe aqui uma listinha. A primeira é a autoconsciência. Eu falo sobre isso no vídeo passado, né, que a coisa mais importante da CNV não é sobre como a gente fala CNV, mas com o outro, né, mas principalmente como a gente fala CNV com a gente mesmo, como a gente se cuida e como a gente se percebe. E principalmente do se percebe, dessa autoconsciência. Porque a partir dessa autoconsciência, daquilo que a gente tá percebendo que tá vivo na gente, aquilo que tá acontecendo ali, naquele momento, a gente conseguir aplicar a CNV em cima disso. Então, é preciso que a gente tenha uma auto-observação suficientemente boa pra gente se perceber, né. Perceber, ah, estou com raiva, ou estou feliz, ou estou triste, estou ansioso, ansiosa. A gente conseguir a cada momento, ou principalmente nos momentos mais desafiadores, a gente perceber como a gente tá. E eu lembro que quando eu comecei a aprender CNV, eu tive uma grande descoberta, que não era CNV ainda. Eu descobri que eu não sabia o nome das minhas emoções. Se você parar aí de cabeça e listar todas as emoções que você conhece, vai dar no máximo 5 ou 7 emoções. Quando, na verdade, os seres humanos, eles são capazes de sentir mais de 30 emoções. Eu vou confirmar esse dado aqui. Bom, eu tô pesquisando aqui pra confirmar, há controvérsias, tá. Me parece que o mais aceito é 27 emoções. Tem gente dizendo aqui coisa de 48, mas o mais aceito me parece ser 27 emoções. É menos que 30. Mas 27, pensa se você conhece 27 emoções. Você pode pensar, ah, até conheço, mas tenta listar 27 emoções que você vai ver que não percebe. E, geralmente, a gente fala duas, né. Tipo, estou bem e estou mal. Essas são, na maioria das nossas conversações, a gente fala assim, ah, eu não estou bem. Ou, tipo, ah, estou bem ou não estou bem. É isso. Às vezes aparece ali uma raiva e tal, mas a gente nunca vai, ou geralmente a gente não vai no dia a dia, na minuância daquela emoção, daquele sentimento. A gente não separa raiva de irritação e irritação de estresse. Geralmente, coloca tudo no mesmo gato ou com raiva. Mas pode ser uma irritação ou pode ser um estresse, pode ser alguma outra coisa. E é importante... É claro que dá pra falar a CNV, dá pra usar a CNV na fala sem conhecer a minuância das emoções. Você não precisa saber quais são as 27 emoções pra que você aplique a CNV corretamente. Mas se você souber, você vai se entender melhor, vai se perceber melhor. E é importante que pra gente achar... É importante que pra gente... Pra que a gente possa achar os caminhos corretos pra resolver as nossas questões, a gente saiba qual é o problema exato. Se a gente souber exatamente qual é a emoção que gera a partir de alguma situação, a gente vai ter um caminho mais fácil de saber como resolver aquela emoção. É... Como resolver a situação como um todo e muito mais. Então, é importante a gente fazer esse estudo... Primeiro, de se perceber, porque normalmente a gente nem se percebe. Geralmente, a gente não se vê com raiva, não se percebe com raiva. A gente age através da raiva, mas não se percebe com raiva. A tristeza, a gente percebe, só que demora. Tipo, você passa horas e horas triste, aí você... Puh, tô triste. Ah, esse dia foi triste. Então, é importante que a gente perceba a tristeza na hora que ela acontece, na hora que ela tá viva dentro da gente. E a CNV, ela precisa que isso ocorra pra que a gente consiga aplicar a CNV. Agora, se você tentar... Agora não, mas no final dessa série, quando você tiver ouvido todos os vídeos, eu espero que você consiga, ao menos minimamente, aplicar a CNV. Mas pra que isso aconteça durante esse desenvolvimento, é importante que você perceba quando você tá sentindo algo. Porque geralmente a gente age a partir desse algo que a gente tá sentindo, raiva, estresse, tédio, qualquer emoção. Mas a gente não percebe que tá tendo aquela emoção. Então, é legal a gente perceber as emoções e a gente até nominá-las. Então, eu estou sentindo amor, eu estou sentindo paixão, eu estou sentindo dor, estou sentindo tristeza. A gente conseguir nominar as emoções no momento que elas acontecem e isso é essencial. Outra questão, outra premissa da CNV é a empatia. Pra quem tava ouvindo sobre CNV pela primeira vez, pode pensar que empatia é poder se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. Pra CNV, não. A CNV tem uma outra definição do que a empatia. Na CNV, a empatia não é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É a capacidade de estar presente, de ouvir atentamente o outro. De conseguir realmente ter um diálogo real, autêntico com o outro. Porque na maioria das nossas conversas, você pode observar a sua mente durante uma conversa. Você tá pensando no que vai responder ou qualquer outra coisa. Tipo, a gente ouve outra pessoa falando, em geral a gente já tá pensando no que a gente vai falar. A gente não tá verdadeiramente olhando pra pessoa, verdadeiramente ouvindo a pessoa, verdadeiramente tentando se conectar com a pessoa. Então, eu vou trabalhar um pouquinho mais essa palavra empatia, mas a minha definição de empatia é um esforço genuíno, empatia é um esforço genuíno de conexão. Ou seja, a pessoa está tentando esforço genuíno e deliberado. Esqueci dessa palavra. Esforço genuíno e deliberado de conexão. O que isso significa? A pessoa está realmente tentando te escutar, ela tá tentando te entender. Nem sempre a gente consegue entender. Então, mesmo oferecendo empatia, tentando escutar, tentando entender, a gente pode não entender. Mas a gente tá tentando. E se a gente tentar, a gente já tá oferecendo empatia dentro da CNV. É claro que conseguir entender, conseguir escutar, conseguir estar presente é muito mais poderoso, muito mais gostoso do que tentar. Do que tentar e não conseguir. Mas o tentar, ele é suficiente. E isso a gente percebe no dia a dia. Quando tem um amigo que ouve a gente, se esforça pra ouvir a gente, a gente vê que a pessoa tá ali, se conectando de verdade com a gente, a gente gosta mais de ficar com essa pessoa, de conversar com essa pessoa. Então, a gente percebe quando há uma tentativa de conexão e quando não há. Isso aí a gente percebe. Às vezes demora um pouquinho pra perceber, mas às vezes nem geralmente não. A gente percebe muito fácil. Então, a empatia, ela é uma premissa fundamental pra que a CNV aconteça. Eu vou riscando aqui. E aí, bom, aí a gente, eu tô riscando aqui pra gente não se perder. Empatia, falamos de autenticidade, empatia, agora honestidade. Eu chamo de autenticidade. A gente realmente conseguir falar aquilo que a gente precisa falar. Só que sem cometer violências e sem cometer sincericídios. Por que que isso é importante? Primeiro, a gente só vai conseguir uma conexão real através de uma conversa real. Então, a gente precisa se colocar com verdade nas nossas conversações. Não adianta a gente tentar ter uma conversa que a gente tá mentindo. Ou escondendo fatos. Isso até pode funcionar, mas nunca pra sempre. E pode parecer que funciona, né? Pode ser que o outro olhe e sinta que há ali uma conexão. Mas, no fundo, não há. Só há conexão quando a gente abre o nosso coração, fala a nossa verdade, fala o que realmente tá vivo em nós. Mas, no nosso dia a dia, naquilo que a gente chama de comunicação alienante, geralmente, geralmente, o que a gente faz com o que a gente sente. Ou a gente explode e joga na cara da pessoa, assim, tipo, pra matar mesmo, sabe? Tipo, raiva ou tristeza e joga e explode na pessoa. Através de xingamentos, de violência de todos os tipos. Ou a gente esconde. É claro que há minuâncias disso. Eu tô generalizando. Mas, em geral, é isso, né? Ou a gente esconde o que tá sentindo, né? Com medo de ser julgado. Ou com medo da pessoa pensar alguma coisa errada. Com medo do resultado de falar aquilo. Ou a gente explode aquilo, não consegue mais esconder e explode aquilo na outra pessoa. A CNV, não. Ela pede, ela ensina, ela traz um caminho, ela apresenta, propõe um caminho que a gente pode trazer aquilo que está vivo em nós, vivo no sentido de que tá acontecendo ali naquele momento, sem explodir, né? E bem antes de explodir. Então, sentir uma tristeza, sentir uma raiva, eu vou falar. Estou sentindo tristeza, estou sentindo raiva. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente que tem um passo a passo de fazer isso. O passo a passo é só um apoio, mas a gente vai discutir um pouquinho melhor. E aí a gente traz o que realmente tá acontecendo com a gente. O que realmente a gente acha, o que realmente a gente pensa. Só que não é cometendo sincericídio, não é cometendo violências. É falar o que realmente a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente sente de forma a gerar maior conexão. De forma a trazer mais simpatia. Então, esse material que tá dentro da gente, a gente traz ele pra fora com aquela ideia de como tornar a vida mais maravilhosa. Então, eu tenho uma ansiedade dentro de mim que eu vou apresentar pra uma parceira ou pra alguém que eu tô conhecendo agora. E eu vou fazer isso não pra trazer um peso, pra trazer uma pressão, uma responsabilidade, pra descontar uma raiva por vingança. Eu vou trazer isso pra que juntos a gente possa trabalhar essa questão e tornar a nossa vida muito mais maravilhosa. Então, se eu tenho uma irritação com um parceiro ou com uma parceira, eu posso gritar e discutir e brigar e descontar aquela raiva. Porque as brigas, os xingamentos, as violências, nada mais são do que um jeito da gente externalizar aquela energia. Então, eu tô com raiva aqui, aquela negócio tá ruminando, tá explodindo dentro de mim e aí quando eu falo um palavrão, eu jogo pra fora. E só que isso vai violentar a outra pessoa, vai agredir a outra pessoa, vai doer na outra pessoa. Mas a gente pode trazer essa informação, essa raiva, apresentar ela de uma forma que não vai doer. E tipo, ah, eu fico com raiva quando tal coisa acontece. Apresentar de uma forma que não vai doer e buscar soluções pra que ela não precise mais acontecer. E isso a gente vai ver, vamos falar sobre isso no futuro, isso é plenamente possível. Em todas as situações a gente pode trazer aquilo que a gente tá sentindo de uma forma que isso torne a vida de todo mundo mais maravilhosa. E não só a nossa, mas o outro também. O outro pode trazer uma raiva ou alguma emoção negativa. E a gente pode pegar isso e trazer como uma dor pra gente, um trauma. Ou a gente pode pegar isso e trazer como um material pra que a vida se torne mais maravilhosa. Tanto pra essa outra pessoa, como pra gente. Porque a CNV, ela entende a vida como uma rede. E cada um de nós é um vértice dessa rede. E todos os vértices estão interligados. Então, cada pessoa está interligado às pessoas que estão ao redor dela. Então, a gente vê isso mais fácil numa família ou numa comunidade. Uma pessoa ali é filha de alguém, é mãe de alguém, é esposa de outro, é tio de outro, alguma coisa assim. Tem uma série de ligações ali. E aí, quando uma pessoa tá mal, ela vai influenciar toda a rede. Quando uma pessoa tá bem, ela vai influenciar toda a rede. Então, é importante que a gente entenda e cuide das outras pessoas. Que se a gente tornar a vida pro outro mais maravilhosa, a nossa vida vai ser também mais maravilhosa. Porque volta, né? Como a gente tá interligado, se uma pessoa não tá bem, não tem como eu estar bem. Se minha mãe não estiver bem, eu só vou estar bem se eu não ligar pra minha mãe. Se eu odiar minha mãe, mas se eu amo minha mãe, se eu tenho conexão com ela e ela não tá bem, eu também não vou estar bem. Porque afeta. O como ela está me afeta. Essa coisa de independência, de autonomia e tudo mais, ela tem um limite. Se você tá vendo uma pessoa que você ama em dor, você vai sentir dor. Isso é normal. Você pode não se traumatizar com a dor, você pode lidar de formas mais positivas, mas aquilo vai te afetar inevitavelmente. Se você realmente ama e você não tem nenhum traço de psicopatia, alguma coisa assim, aquilo vai te afetar. Então, é importante que a gente cuide de quem a gente ama, de quem a gente tem perto, porque aquilo nos afeta. Não só por isso, mas porque as pessoas, elas merecem ser cuidadas assim como nós merecemos ser cuidados. Mas também com essa ideia de que isso também nos afeta. Então, honestidade, ela é essencial. E aí, uma outra primícia para que aconteça a CNV, para que a CNV aconteça de fato, é a autorresponsabilidade e responsabilidade. Uma das coisas muito maravilhosas e desafiadoras que eu aprendi com a CNV, é de que os meus sentimentos, eles são de minha responsabilidade. Os meus sentimentos são de minhas responsabilidades. Eu fazia muito isso e é muito comum que isso, que façam isso, que isso aconteça, da gente falar que fulano me deixa triste, fulano me deixa com raiva, o governo me deixa com raiva e tudo mais. A gente está sempre externalizando a responsabilidade das nossas emoções, como se alguém pudesse ser responsável por aquilo que a gente sente. Você me deixa com raiva, você me deixa com raiva, você me deixa ansioso, tal coisa me deixa irritado. A CNV a gente troca essa ideia de que o outro ou o externo pode controlar as nossas emoções para um interno ser responsável. Então, eu sou responsável por isso. Por exemplo, bateram no meu carro, eu posso, ah, fulano me deixou irritado. Na CNV a gente pensa, bateram no meu carro, eu me sinto irritado porque eu tenho um, eu valorizo a preservação do meu carro ou das minhas finanças. É entender que o externo, ele é apenas um estímulo para aquilo que está dentro. O externo é apenas um estímulo para aquilo que está dentro. Ou seja, os eventos da vida não são as emoções, os eventos são eventos. As emoções, elas são disparadas através daquilo que a gente acredita ser o evento, do valor que a gente acredita ser o evento. Uma forma mais fácil de explicar essa questão é a morte. Na nossa sociedade, uma pessoa que a gente ama morrer é uma dor, pode ser um trauma, é algo ruim. Na nossa sociedade, eu falo em geral, talvez você que tenha tomado ayahuasca, cogumela e as coisas aí, não veja dessa forma. Mas, na sociedade que a gente cresceu, perder um parente, perder uma pessoa que a gente ama é algo ruim. Em outras sociedades, a morte é uma festa. Eles dão festa quando uma pessoa morre. É uma coisa boa, está completando o ciclo ali da vida. A morte, ela, em outras sociedades, a morte, ela carimba a vida. Ela completa o ciclo da vida e precisa ser comemorada, independente de como ela acontece. A não ser que seja uma coisa muito horrível. Mas, em geral, a morte, ela é comemorada em outras culturas. Enquanto na nossa, ela é algo extremamente ruim. Então, o que muda? O fato? Não. Você, tanto nessa cultura quanto na outra, perder uma pessoa que ama é perder uma pessoa que ama. Então, por que que numa cultura vira uma dor, um trauma e na outra cultura vira uma celebração, uma alegria, uma festividade? Por conta de como aquelas pessoas pensam sobre o evento. E isso é uma prova de que não é o evento em si que gera a emoção, mas a crença que a gente tem para aquele evento. Então, como eu usei aí o exemplo da morte, para alguns é traumatizante e para outros é feliz. Por exemplo, outro exemplo, a perda de um bem material. Então, para uma pessoa, perder um celular é o fim da vida. É uma dor terrível, uma choradeira, é um sofrimento. Para outras, pode ser uma libertação de tipo, ah, perdi o celular, vou comprar outro celular. Ou, sei lá, perdi esse celular, não importa, vou comprar outro. Não é nada, sabe? E não é o evento em si de perder o celular que está associado a uma emoção específica, mas a crença que a gente tem, o valor que a gente dá àquele evento. Então, para alguns perder o celular é o fim da vida, para outros é nada e para outros é até uma felicidade. Muitas vezes eu perdi o celular e pensei, aí, agora eu vou poder comprar um outro celular, porque eu perdi esse. Quem sabe, sabe aí. Tenho certeza que mais gente pensa assim. Bom, enfim. E aí, a gente precisa ter essa consciência de não responsabilizar o outro pelas nossas emoções. Se a gente não fizer isso, a CNV não acontece. Por outro lado, o que pode levar algumas pessoas a pensar, ah, já que ninguém é responsável pelos sentimentos, pelos meus sentimentos, eu não sou responsável pelos sentimentos de ninguém. Não é assim que funciona. Nós não somos responsáveis pelo sentimento das outras pessoas, mas ainda somos responsáveis pelas ações que cometemos. Então, ah, eu não sou responsável do outro sentir dor, então eu posso bater no outro, ou eu posso abusar do outro. Não, não pode. Você não é responsável pelo sentimento em si da pessoa, mas você é responsável pelas ações que você comete. Então, vamos tentar aclarenhar um pouquinho mais esse exemplo. Eu não sou responsável pelo sentimento da pessoa, pela raiva da pessoa, mas eu sou responsável pelo palavrão que eu falo. Então, alguém me deu uma fechada, eu falo um palavrão e a pessoa lá fica com raiva. Eu não sou responsável pela raiva da pessoa, mas eu sou responsável pelo palavrão que eu falei. Ok? E é preciso a gente voltar uma premissa. É importante a gente entender que o outro afeta a gente e a gente afeta o outro. Então, a gente é responsável por como a gente vai afetar o outro. Como a gente está se portando na vida e quais são os impactos da nossa passagem pela terra. Isso é importante, principalmente para a CNV. Então, para a CNV seria assim, como eu falo e como essa linguagem que eu estou utilizando afeta o outro. Porque como vai afetar o outro, isso também vai me afetar. Então, se eu falo um palavrão e isso gera uma raiva na outra pessoa, essa pessoa pode me dar um soco ou pode me dar um tiro e aí isso vai me afetar. Esse palavrão vai sair muito caro, ele pode sair muito caro. Então, eu entender como as minhas ações afetam o outro. Eu sou responsável pelo que eu falo, eu sou responsável pelo que eu faço, eu sou responsável pelo como eu me porto na sociedade, como eu me apresento e qual o impacto da minha presença na sociedade. Eu sou responsável por tudo isso. Eu sou responsável pelas emoções do outro? Não, mas ainda assim eu sou responsável pelas minhas ações e preciso buscar formas de que essas ações não sejam violentas. E aí, a gente tem também a premissa do respeito mútuo. O respeito mútuo é a gente entender que o outro é a gente. Então, quando o outro está falando, eu me colocar num patamar de igualdade do outro. Nunca me colocar num patamar de eu sou superior, ou eu tenho um cargo melhor, ou eu tenho mais dinheiro, ou eu sou branco e a pessoa não é branca, ou qualquer coisa do tipo. E isso pode parecer óbvio, mas no nosso dia a dia a gente não faz tanto isso. Então, um pai fala com um filho como um pai fala com um filho, não é como um igual fala com um igual. Tem uma ideia ali de o pai veio antes, tem mais tempo de vida, mais experiência, tem mais vivência. Na sociedade machista que a gente vive, um homem fala com uma mulher por um lugar de superioridade. Mesmo que ele não saiba que está fazendo isso, mesmo que ele não perceba, isso acontece. A gente tem dados estatíficos que mostram isso. Um chefe, um cargo superior. Há várias na nossa sociedade, há várias ferramentas para trazer essa ideia de superioridade, de diferenciação para as pessoas. A horizontalidade, ela não é por padrão na nossa sociedade. No semear a gente busca muito isso, mas na nossa sociedade como um todo não é. E acontece muito da gente não se ver no mesmo nível do que a outra pessoa. E aí, ou a gente se sente inferior, ou a gente se sente superior, mas ali no mesmo nível é difícil acontecer, não vem naturalmente. E às vezes acontece uma contra-hierarquia, né? A gente tratar mal quem está abaixo é um pouco mais comum, mas às vezes a gente trata mal quem está acima por conta de uma rebeldia, alguma coisa assim. Então, a CNV tem essa proposta da gente se entender e se enxergar como iguais e dialogar como iguais. Então, quando eu estou dialogando com outro ser humano, eu estou dialogando com uma pessoa adulta que sabe das suas responsabilidades, pode estar passando por momentos difíceis e pedindo ajuda, mas ainda assim tem autonomia para suas próprias decisões. Isso parece muito óbvio, mas não é tão óbvio quando a gente chega na prática. Você pode estar pensando aí, ah, mas eu já faço isso. Então, tem que olhar com calma, porque geralmente a gente pensa que está fazendo isso, mas não está. E, por exemplo, quantas vezes você deu conselho a alguém? Quando a gente dá conselho a alguém, tenta ensinar algo porque a gente acredita que sabe mais que a pessoa, que tem mais capacidade ou está com um pouco mais de capacidade de decidir do que ela mesma. Mas, enfim, se observem e tentem encontrar isso aí, que é uma coisa muito sutil, às vezes a gente nem percebe. E o último princípio, estamos a pouco tempo do fim do vídeo, é sempre, sempre, em todas as hipóteses, buscar soluções ganha-ganha. A CNV ensina que algo só é bom quando é bom para os dois lados. Então, tem duas pessoas, tem um conflito. Uma quer comer pizza, a outra quer comer yakisoba, comida chinesa, tem ali um conflito. Esse é um exemplo bobo, mas é um exemplo de conflito. E aí tem que se buscar uma solução, ou tenta se buscar uma solução que seja boa para os dois. Mas, no próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre solução ganha-ganha. A gente vai ter um vídeo inteiro sobre isso. Por isso, é só, está acabando o meu tempo aqui. E gratidão para quem está acompanhando. Não esqueça de dar aquela curtida e fazer comentários e mandar suas perguntas. Até o próximo vídeo de CNV. Gratidão.